o pessoal tudo bem com vocês mas dando mais uma adiantada no triciclo aqui hoje eu estou fazendo suporte para colocar a caixa de macho caixa de macho já está ali com um adaptador com tudo já parafusado já parafusei tudo no local já sei aonde vai ser colocado tudo aí eu vou colocar ela aqui já marquei o local vou subir aqui para cima fica melhor para mostrar vocês já marquei o local aqui naquele dia eu falei a vocês depois eu faço eu passo a medida aí direitinho arrumei esse pedaço de perfil de 3 polegadas isso é um perfil de 3 polegadas aí eu vou só eu vou estar soldando ela assim ó de lado aqui ó para pegar na caixa de macho já furei aí eu vou estar fazendo esse serviço aqui soldando para você soldar você tem que botar ele aqui no no esquadro para ficar no bruno na caixa fica torta aí eu vou passar o esquadro ali riscar com lápis dá um dois pontos de solda no máximo os três no máximo e vou tá fazendo a fixação se ela ficar no cantando eu preciso que não deu onde eu quero mesmo a altura que eu tô pensando eu deixo se não eu vou descendo aqui ó descendo a peça mais para baixo para ficar onde eu quero porque por enquanto eu não sei ainda esse projeto é novo tô mudando muitas coisas aqui aí não é igual os outros eu já fiz já sabia a medida exata das coisas não aí eu vou tá fazendo aqui vou tá soldando e em seco na sequência bota a caixa vez que as homocinete dá para passar para o local onde eu quero o que o problema não é a altura da caixa em si é aqui ó estão vendo lá aquela parte de lá ó para subir até ali cima pode ser que fique muito alto mesmo essa essa caixa tendo uma um canto de posição melhor ó mesmo essa caixa tendo uma uma boa inclinação aqui mas mesmo assim pode ser que pegue eu acredito que não mas vamos para nós não ter não tá correndo esse risco a gente vai fazer suporta aqui que ele e suporta na caixa vai pegar suporta pegar aqui ó um aí depois voltar outro aqui de lado vai ter outro suporte para cá para poder aguentar o peso né e ficar segurando o peso e na sequência a gente já vai colocar o sistema de freio depois né porque a gente poder testar fazer o esticador fazer o sistema de esticador não fazer o sistema do mancal intermediário aqui pinhãozinho pra sair de lá até certo ponto e fazer a divisão pra cá algum local aqui eu vou tá fazendo esse projeto daqui a pouco se der se der tudo certo né a gente não precisa tá baixando mas se não der não cortei o material ainda não vamos começar aqui e vou mostrar a vocês aí a procedimento e aí E aí eu vou estar fazendo o procedimento de solda com a Starhack 200 da Smart e vou deixar ela em 112 amperes no eletro 3.25 aí eu vou estar soldando aqui vou dando uma olhadinha aí a gente já vou dar dois ou três pontinhos no máximo e aí E aí E aí E aí Olha aí pessoal, já fixei a caixa no local Coloquei ela ali Só tem três pontos de solda ainda por enquanto Dois desse lado de cá E um desse lado Porque se precisar quebrar A solda é fácil Não vou fixar logo ela aqui No suporte Porque essa daqui vai ser uma forma diferente Que eu vou colocar Para fazer o sistema Porque eu vou ter que fazer dois eixos Não, um eixo para botar um pinhão Dois pinhão na verdade Essa moto vai trabalhar com quatro pinhão Diferente dos outros que eu já fiz Que eu trabalhar com dois Um lá na frente e o outro aqui atrás Aí nesse caso aqui Vocês vão entender porque é que eu estou fazendo assim ainda Esse sistema Não vou explicar agora Não vou estar explicando agora não Porque fica difícil de vocês entenderem um pouco Pelo menos a maioria de vocês Não vai estar entendendo o que eu estou fazendo aqui Mas Vão assistindo os vídeos aí As sequências como é E a gente vai estar explicando tudo direitinho Hoje no caso eu não Não deu para fazer muita coisa Só botar o suporte No local E Projetei algumas coisas aqui Na cabeça Que nem diz né Já arrumei os Arrumei os eixos Não, esse aqui foi Daniel que trouxe Dono do triciclo Ele trouxe esses eixos Esse daqui dá certo O pinhãozinho de 14 Já esse outro aqui não dá Esse aqui Esses outros eixos aqui Não cabem por quê? Porque essa fresa é mais larga Vocês tem que observar Aqui Esse eixo aqui quebrou a ponta A ponta E Esse outro A pontinha já acabou Estão vendo aí né Aí aqui ó É dessa forma Essa parte aqui é mais larga E esse outro é mais estreita Aí Esse daqui caba os dois tipos de pinhão Já esse daqui só caba o pinhão estreito É o pinhão Essa fresazinha aqui ó No caso é o da Da Bróis Parece se não me engano É da Bróis Da Bróis da 150 Ele dá certo Aí ó Eu vou tá fazendo O serviço aqui Vou tá também fazendo o eixo Vou mostrar a vocês aqui Ó O eixo vai ser esse aqui Eu vou tornear Tornear essa parte interna Não lá já tá torneado Aí eu vou tá torneando E mostrando a vocês E passando as medidas também Pra vocês que queiram fazer Copiar Fazer em casa né Em casa não dá pra fazer não Mas leva pro torneiro Ele faz E O projetinho tá ali Bem Bem Mais perto de terminar É porque esse projeto aqui É porque esse projeto aqui Eu tô com muito serviço Pra vocês poderem entender Pra vocês poderem entender O que é que é isso que eu vou fazer É... É... Demorando algumas coisas que eu tô esperando Eu tô esperando também chegar Menos esquentar Menos destempera a peça Ganhar uma resistência Isso aqui tá feio Com ferrugem Mas isso aqui não tem nada a ver não O importante é que ele tá As fresas inteiras Pra não dar problema Na hora que a gente estiver fazendo O eixo Aquele eixo ali Que vai ter o eixo intermediário ali Eu vou passar a medida também No próximo vídeo Se Deus quiser Eu tô passando as medidas Porque Eu já sei né As medidas que vai ser Mas eu ainda vou fazer E se tiver Se tiver alguma mudança Se tiver alguma mudança Eu já falo a vocês Mas a medida Que vai ser Eu já tô Já tô com ela Pronta Aí eu vou Eu vou tá Fazendo lá o serviço E depois a gente A gente já Já mostra a vocês Como ficou E qual foi as medidas também né Porque não adianta a gente também Só fazer o projeto Mostrar E não passar a medida Não tem Não tem nem Nem graça A pessoa tá fazendo um projeto Desse aqui Só mostrando Não explicar nada Como é que tá ficando E Como é que vai ficar as coisas Por que é que eu fiz desse jeito né Espero que vocês estejam gostando Desse Desse tipo de conteúdo Tem muita gente Que já disse que gosta Desse jeito que eu explico aqui Da maneira que eu faço né Mas tem outras vezes Que não Não gosta Mas a pessoa não vai precisar Agradar todo mundo E Por exemplo Se tiver uma ou duas pessoas Que tá satisfeito com o serviço Eu já fico feliz E continuo fazendo né É Vou tá encerrando o vídeo por aqui Fiquem todos com Deus E uma parceria nos canais parceiros E até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu já fico feliz E depois E eu já fico feliz